Olá, bom dia! Setor de serviços avança pelo terceiro mês consecutivo. Turismo aparece como destaque em julho. Municípios têm até amanhã para manifestar interesse nas novas vagas do programa Médicos pelo Brasil. Calorão na região central do país. Temperaturas ficam em torno de 40 graus em seis estados e no Distrito Federal. Quarta-feira, 14 de setembro. O Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Uma massa de ar quente e seco estacionada no centro do país fez com que meteorologistas emitissem alertas. Além do mal-estar, o cenário pode resultar em aumento de queimadas e problemas respiratórios. Sol forte, grama e folhas secas, ar seco, garganta irritada. Cenário comum nesta época do ano na área central do país. Está bem difícil, a umidade está baixa, está bem quente, está seco. Mas, em virtude disso, eu sempre saio prevenido. Com a temperatura beirando os 40 graus e a umidade relativa do ar abaixo de 12%, o Instituto Nacional de Meteorologia divulgou um alerta de onda de calor em parte dos estados do Tocantins, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, além de todo o Distrito Federal. O vermelho é o grande perigo, é quando a umidade fica abaixo de 12%, já é considerado até nível de deserto e tem aí associado com incêndios. Além da maior incidência de queimadas, o que aumenta os riscos de infecções respiratórias agudas, a onda de calor também pode provocar problemas como desidratação, tonturas e dor de cabeça. Até brinquei com o meu pai ali, falei com ele, cara, se a gente deixar de tomar água aí o cara já acorda com dor de cabeça já. E para aguentar a onda de calor, a Defesa Civil recomenda, beba bastante água mesmo se estiver sem sede, evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol das 10 da manhã às 5 da tarde, evite também banhos com água quente e utilize umidificadores, bacias de água ou uma toalha úmida perto da cama. A ING, que está acostumada com o calorão do cerrado brasiliense, toma uma série de cuidados nesse período. Tomar muita água, se hidratar, eu acho que é importante, o umidificador também é muito importante em casa e a gente está aqui tomando uma água de coco para dar uma hidratada. E apesar da seca e do calor, estamos no inverno. A temporada de chuvas fortes ainda vai chegar e a Defesa Civil orienta para as ações de prevenção a alagamentos. Chuvas fortes, alagamentos, deslizamentos, problemas cíclicos que ocorrem com frequência em várias partes do país. Aqui, cenas da chuva que castigou o município de Rio Largo, no estado de Alagoas, em julho deste ano. Cristiana mora ali e sabe bem o que é passar por este problema. Já encheu várias vezes e as pessoas perderam tudo. Choveu, pouco que seja, já enche. A Defesa Civil Nacional recomenda algumas medidas que a população deve tomar para evitar alagamentos e enchentes, como manter os ralos limpos e acionar a prefeitura para fazer a manutenção de bueiros, além de ficar longe das áreas de risco. Em caso de chuvas fortes, a orientação é agir rápido, desligar todos os aparelhos elétricos e também o quadro de energia, colocar os móveis em locais mais altos e proteger documentos e objetos de valor em sacos plásticos. Estiver que deixar a casa às pressas, a orientação é procurar os abrigos indicados pela prefeitura. Ainda de acordo com a Defesa Civil, durante a inundação, o melhor a fazer é evitar contato com a água que pode estar contaminada e provocar doenças. Nós temos uma preparação ampla, seja no monitoramento, na produção de informação, na produção de alertas, numa organização conjunta de agências federais para apoiar a população, integrando toda a rede do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. O setor de serviços no país avançou 1,1% em julho e atingiu o índice mais alto desde novembro de 2014. As atividades ligadas ao turismo foram o destaque, como hotéis, restaurantes e transporte aéreo. Foi o terceiro resultado positivo seguido. Julho também registrou crescimento em comparação com fevereiro de 2020, quando o setor ainda não tinha sido afetado pela pandemia de covid-19. E teve alta no acumulado do ano, 8,5% a mais do que no mesmo período de 2021. Dentro do setor de serviços, uma das atividades que mais cresceram foi a de transporte aéreo. De janeiro a julho deste ano, o setor teve alta de 46,6% em relação aos sete meses de 2021. As atividades turísticas como um todo, incluindo hotéis e restaurantes, neste período tiveram um aumento de quase 42% em relação ao ano passado. A queda constante nos casos de covid e a chegada das férias escolares influenciaram positivamente o transporte aéreo. Nossa missão agora é continuar esse crescimento e ultrapassar esses índices pré-pandemia, conquistando uma das melhores temporadas de verão de todos os tempos para o setor. O passageiro já consegue notar a mudança nos aeroportos. A quantidade de pessoas viajando aumentou bastante, principalmente nesse final de ano. Tanto é que os guichês estão bastante lotados. Acho que é o próprio momento mesmo, assim, que já começou a sair mais. Nessa conta, também entram as atividades em portos e rodovias e o transporte de cargas, com avanço desde outubro do ano passado. Já as atividades ligadas à informação e comunicação conseguiram se recuperar em julho, após variação negativa no mês anterior. O setor de serviços alcança, em julho de 2022, o maior patamar desde novembro de 2014, quando alcançou o ponto mais alto da sua série histórica. Foi prorrogado até esta sexta-feira, dia 16 de setembro, o prazo para os candidatos pré-selecionados na segunda chamada do ProUni comprovarem as informações prestadas na hora da inscrição. Quem não for pré-selecionado em nenhuma das duas etapas do programa Universidade para Todos pode manifestar interesse em participar da lista de espera pelo site do Acesso Único nos dias 27 e 28 de setembro. O resultado da lista de espera sai no dia 3 de outubro. O Ministério da Educação publicou a lista das instituições de ensino superior que não preencheram o censo de 2021 e também não justificaram o não preenchimento até 6 de setembro. O censo da educação superior é realizado anualmente pelo INEP e é um importante instrumento para medir a qualidade dos cursos de graduação. As instituições que não participaram ficaram fora das estatísticas oficiais da educação superior. A lista das faculdades não participantes foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. O panorama atual da varíola dos macacos no Brasil já apresenta certa estabilização de acordo com o Ministério da Saúde. Em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil, o ministro Marcelo Queiroga falou sobre o protocolo de enfrentamento à doença e a possibilidade de vacinas nacionais até 2023. Já há uma tratativa com o grupo de Minas Gerais, da Universidade Federal de Minas Gerais, que tem um centro muito especializado em vacinação e que posteriormente pode ter uma produção em escala na Fundação Oswaldo Cruz. A expectativa é que se possa ter vacinas a partir do segundo semestre de 2023. O surto na Europa já vem diminuindo bastante, mesmo sem vacinas em larga escala. É uma doença antiga, a doença desde 1976. Nós tivemos esse número maior de casos agora. Está caindo, esperamos que caia, a população tem sido informada e a informação é a melhor forma de se evitar a progressão dessa doença. E o programa Médicos pelo Brasil abriu um novo edital para a adesão de municípios. Os gestores têm até amanhã para manifestar o interesse nas vagas. O processo é todo online e feito por meio do e-gestor. O resultado vai ser publicado no dia 19 de setembro, próxima segunda-feira, no site da APS e do Ministério da Saúde. No total, foram ofertadas mais de 2 mil vagas em 1.357 municípios. A prioridade é para locais com maior vulnerabilidade e baixa quantidade de médicos. A Embrapa criou o primeiro banco genético de baunilhas do Brasil. A coleção, que reúne mais de 70 amostras, vai apoiar a preservação das espécies e a oferta do produto no mercado. Você já deve ter ouvido falar ou até mesmo experimentado alimentos com sabor ou cheiro de baunilha. O que talvez você não saiba é que essa essência, muito usada na culinária, é extraída de uma orquídea. Nesta propriedade, no Distrito Federal, já são mais de 100 pés de diferentes espécies dessa planta trepadeira. Mas aqui, a preferência é para as encontradas no cerrado. Pesquisando, nós conseguimos acessar as baunilhas do cerrado e demos início ao plantio e, curiosamente, elas tiveram uma resposta muito satisfatória. Rubens conta que para cultivar a planta foi ao México fazer um curso, mas o que impressiona mesmo são as baunilhas brasileiras. A baunilha do cerrado tem sido muito procurada exatamente pela alta gastronomia, pela qualidade do fruto, pelas propriedades do fruto em si. É bem diferente, por exemplo, de uma baunilha mexicana, uma baunilha de Madagascar. Apesar do alto valor gastronômico e comercial, a baunilha tem cultivo e comercialização pouco difundidos no Brasil para ampliar a oferta, dar visibilidade e preservar as espécies brasileiras de baunilha. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, montou o primeiro banco genético com espécies nativas vindas de diferentes regiões. O Banco de Germoplasma de Baunilhas da Embrapa já possui mais de 70 amostras de orquídeas do gênero vanila e é o único do mundo a reunir um volume significativo de espécies da América do Sul. O Brasil é o berço de uma diversidade muito grande de espécies nativas de baunilha. Então, o nosso foco, como um banco genético, é guardar esses materiais, tanto para pesquisa, quanto também para evitar o seu desaparecimento na natureza. O Ministério da Defesa aprovou orientações para as Forças Armadas na garantia da votação e apuração das eleições deste ano. A medida atende a pedido do Tribunal Superior Eleitoral. Os militares vão ajudar no transporte de pessoas e de materiais. Em portaria publicada hoje no Diário Oficial da União, a defesa determina que Exército, Marinha e Força Aérea Brasileira empreguem os recursos necessários para apoiar a justiça eleitoral nos municípios. Uma exposição no Palácio Itamaraty aqui em Brasília destaca a atuação da diplomacia brasileira no processo da independência do Brasil, que acabou de completar 200 anos. Tão importante quanto a história política e econômica, os percursos da diplomacia brasileira foram decisivos para construir os 200 anos de Brasil independente. E é este o tema de uma exposição que está aberta ao público até o dia 15 de novembro no Palácio Itamaraty em Brasília. A exposição retrata episódios e personagens marcantes da história diplomática do Brasil, desde a nossa formação territorial, portanto ainda no período colonial, até o momento da transferência do Itamaraty para Brasília. Ilustrada com imagens do rico acervo do Palácio Itamaraty no Rio de Janeiro, a mostra destaca momentos históricos importantes, como a inauguração do Palácio Morrow em 1906, durante a terceira conferência pan-americana. A atuação de outros chanceleres, como Joaquim Nabuco e Oswaldo Aranha, também são retratadas em mais de 20 painéis. Acessíveis ao público, à sociedade, pela primeira vez. Nós procuramos digitalizar esses documentos em alta resolução, para que pudéssemos oferecer à sociedade essa oportunidade de conhecer toda essa riqueza documental. Podem ser vistas também reproduções de mapas bem raros e animações que ilustram as demarcações das fronteiras brasileiras, conseguidas graças aos dossiês feitos pelo Barão do Rio Branco, quando foi ministro das Relações Exteriores entre 1903 e 1912. A análise acurada dessa cartografia garantiu resultados favoráveis ao país em mediações internacionais. É isso, o Brasil em Dia fica por aqui, uma ótima quarta-feira para você e até amanhã. Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto